A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Três, não metes augunas, Kava, kava de vez em sieva, Ves aizieta praudarás, Tava eia lúršanami, Tava eia medirta praudarás, Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. Um tom é, também não vai ser mais saudades. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas. O tom é arī, kam beijam, parei zidreiz salas.